O estado de alerta flagrante de arrombamento no bairro do Valentina, aqui na capital. O alvo foi uma peixaria que fica localizada na rua do Jarro. Segundo a proprietária, o criminoso arrombou uma grade da frente e entrou no estabelecimento. Isso foi por volta das nove e meia da manhã do domingo. E ele só foi embora três horas, nove e meia da noite, né? E só foi embora três horas da madrugada da segunda-feira. O suspeito primeiro pegou 20 quilos de filé de camarão e saiu. Estava com vontade de comer camarão, viu? Em seguida ele volta com uma sacola e pega os peixes, caixa de ovos, entre outros alimentos. Mas não parou por aí não, viu? Ele furta ainda toda a fiação e motores dos freezers, deixando todo o equipamento sem funcionar e estragando tudo que estava lá dentro. O prejuízo gira em torno de R$ 7 mil. Informações desse bandido sem vergonha, liga para o 190 para a polícia.